Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinho Já que é pedeirastão, vem louca de bala Maluca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeira 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 É a putaria que tu quer, então toma putaria É a putaria que tu quer mulher, toma putaria Vai, senta no cacherequinha, vai, fica no cacherequinha Vai, rebola com a xerequinha Vai, senta no cacherequinha, vai, fica no cacherequinha Vai, rebola com a xerequinha Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te peca Monta no palco a xereca Conheci umas novinhas, elas são o trio ternura Quica se rasga em cima da picadura Quica se rasga em cima da picadura Tão no baile de favela, chapadona de balão Quando avisa o gerente que deixa ele galutão Elas quica se rasga com a mão no paredão Elas quica se rasga com a mão no pai, no pai, no pai, no pai, no paredão Oh mulher não se faz de santa, que nós já te conhece Oh mulher não se faz de santa, que nós já te conhece Joga com a bunda pra tropa, é bola, balança e desce Joga com a bunda pra tropa, é bola, balança e desce Joga com a bunda pra tropa, é bola, balança e desce E aí DJ Gustavo CN, lança pra elas cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Joga com a bunda pra topa, é bola, balança e desce Obrigado.